Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo do nosso módulo de contratos que faz parte do ERP da New Choice, Web Choice Soluções. Nós temos um outro vídeo que fala dos outros módulos e nós não tínhamos nenhum material do módulo de contratos e para complementar o vídeo anterior eu vou focar nesse vídeo somente o módulo de contrato. Esse módulo, como eu falei, ele faz parte do ERP da New Choice e ele atende as empresas que desejam fazer o controle de contratos, de vínculos contratuais com os seus clientes. Especificamente, no nosso caso aqui, eu utilizo ele muito para a área de manutenção, contratos que nós mantemos de manutenção de equipamentos com coberturas de suportes preventivas, mas controlando toda a parte financeira, os adendos contratuais, mas ele serve também para controlar outros tipos de contrato que não tenham vínculo com equipamentos. Bem, então na abinha do nosso ERP, eu já entrei aqui no módulo de contratos e nós temos aqui a parte de configurações. Para as empresas que terão relacionamento de contratos com equipamentos, a primeira ação é cadastrar esses equipamentos. Então eu vou pegar aqui um exemplo que eu tenho nessa base de demonstração, por exemplo, uma CPU RC8400, são tabelas auxiliares. Você pode criar aqui o nome dos equipamentos que serão parte desse contrato que você possa fazer vínculos. Se você tiver algum tipo de lacre nesse equipamento, você pode dizer a quantidade de lacres para depois você informar o número desses lacres para efeito de algum tipo de garantia. Bom, depois de criado o nome do equipamento, pegando novamente o modelo que eu tenho aqui, você vai poder criar os componentes que fazem parte desse equipamento. Então vamos fazer um exemplo aqui de uma um pouquinho diferente de equipamentos de informática. Vamos dizer que uma empresa que faça manutenção em equipamentos de ar-condicionado, por exemplo, ela pode ter lá dentro de uma máquina, ter a máquina, a evaporadora, né? A condensadora, né? Então a gente pode criar os componentes que estão dentro desses equipamentos. Bom, aqui nós vamos dizer a exemplo também de um equipamento. Então eu estou pegando nesse caso uma CPU. Vou fazer até um exemplo novo aqui. Então eu posso aqui para você ver o teste, o máquina teste, né? Máquina teste 01. Eu posso dizer o número de série desse equipamento. Eu posso dizer a localização dentro de uma estrutura onde esse equipamento está localizado. Então eu vou dizer que está na sala 01. 01. E eu vou dizer aqui também que esse equipamento, ele sofre uma manutenção de 60 em 60 dias. Por que isso? Baseado nessa informação, o sistema, pelo prazo desse contrato, ele vai gerar essas preventivas automaticamente de 60 em 60 dias. E eu posso dizer em qual cliente esse equipamento está instalado. Então eu vou dizer aqui no nosso exemplo que está dentro da New Choice Equipamentos. E aqui eu posso começar a dizer quais são os componentes que estão dentro desse equipamento. Então, uma placa, uma placa, uma placa, por exemplo, Intel, né? Vou usar aqui um exemplo de um processador, né? Atom, ele tem um também. Então eu posso ir dizendo dentro dessa máquina quais são os componentes, reforçando que esses componentes, eles já foram previamente cadastrados. Eu estou usando só com um exemplo. Eu tenho algumas facilidades aqui. Se eu tenho equipamentos parecidos com esse, mais de uma máquina, eu posso copiar esse equipamento, fazer algum ajuste para agilizar o meu cadastro de equipamentos. Bom, aqui eu tenho os tipos de contrato. Então, nesse momento, vamos pegar aqui um exemplo que eu já tenho cadastrado. Tem aqui manutenção de equipamentos, né? Um tipo de contrato. A nomenclatura, eu crio a nomenclatura que eu desejar. Então, eu vou nomear um tipo de contrato, manutenção de equipamentos. Poderia ser manutenção de ar-condicionado, poderia ser manutenção de sistemas de CFTV, poderia ser manutenção de equipamentos para hospitalar. Então, quando você tem equipamentos, você pode criar um tipo de contrato. Você vai vincular esse tipo de contrato no momento em que você estiver cadastrando o contrato do seu cliente. Eu preciso de alguns dados aqui. Classificação fiscal para efeito de nota fiscal de serviço. Qual é a descrição que você quer remitir na nota fiscal de serviço. Qual é o plano de contas no momento em que eu gerar, que esse sistema também gera as boletas para mandar para o cliente desse contrato. Então, qual é o plano de contas lá no financeiro em que eu vou apropriar essa minha receita quando o meu cliente pagar. E aqui, quais são as coberturas que eu disponho nesse contrato. Quais são as coberturas que eu ofereço nesse contrato. Então, no meu exemplo aqui, eu estou dizendo que quando eu presto um serviço de manutenção de equipamentos, eu configuro software, eu faço a manutenção física, preventiva, corretiva, do suporte externo ou suporte por telefone. Esses tipos de cobertura são criadas também previamente. E eu digo se nesse tipo de contrato, no momento em que eu estou fazendo o contrato, se eu obrigo a descrição de equipamentos ou não. Porque, como eu falei, eu posso ter contratos, por exemplo, de prestação de serviço que não tenha vínculo com equipamentos. E os dados aqui, qual é a conta e a carteira no momento em que eu vou gerar o boleto desse contrato. Nós vamos ver essa ação um pouquinho mais à frente. Eu tenho aqui também os índices de correção. Por quê? No momento em que você faz um contrato, você pode definir qual é o índice de correção desse contrato. E no momento da renovação, à medida em que esses índices vão sendo informados mês a mês, no momento da renovação, o sistema é capaz de fazer a renovação contratual já calculando o reajuste anual. Nós temos também controles de adendos contratuais. Então, é importante você definir esse índice de correção. Bom, feito isso, eu estou sendo bem objetivo para dar uma ideia do que esse módulo pode fazer. Eu posso já fazer a emissão de um contrato. Então, eu vou usar também um exemplo aqui da New Choice. O meu cliente vai ser a New Choice Equipamentos Eletrônicos. E aqui eu vou dizer qual é o tipo de contrato que eu estou fechando com esse cliente. Então, eu vou fazer aqui dizendo que eu estou fazendo uma manutenção de equipamentos. É um contrato de manutenção de equipamentos. Eu posso definir também qual é o consultor, no caso, que vai ganhar comissão, consultor ou técnico, que vai ganhar comissão nesse contrato. Então, eu vou dizer aqui que esse consultor está ganhando 10% nos 12 primeiros meses de contrato. É uma forma de remuneração. Então, o sistema já vai calcular a comissão desse colaborador. E no momento em que você repassar isso, lá no módulo financeiro, isso já foi objeto do vídeo anterior, do ERP Web Choice Soluções, está lá no nosso canal também. Lá você tem a rotina de repasse e pagamento de comissão para os colaboradores. Bom, aqui eu posso definir qual é o índice de reajuste, daqui a 12 meses ou um mês do contrato, quantos meses tiver um contrato. Estou assinando esse contrato no dia 30 do 12. Ou eu posso manipular a data de início do contrato. Eu posso dizer aqui quantos meses esse contrato vai ficar em vigência. E aqui eu começo a incluir os equipamentos que fazem parte desse contrato. Então, eu vou pegar aquele equipamento lá que eu tinha cadastrado anteriormente, a máquina teste. Ele já me traz aqui qual é o prazo de manutenção para ele agendar, como eu falei e expliquei para vocês. Eu posso dizer aqui que eu cobro R$100,00 para fazer a manutenção desse equipamento mensalmente. Ele já vai me trazendo o total. Eu posso fazer algum tipo de observação que eu achar pertinente aqui. Eu posso ir incluindo quantos equipamentos eu quiser. Não tem limite de equipamento. Eu posso ter a variação também do prazo de manutenção, variando por equipamento. Se por algum motivo o valor total não quiser respeitar o valor que é a soma de todos os equipamentos, eu posso chegar aqui e fazer um ajuste manual. O sistema vai criando uma calculadora e gravando os valores, somando equipamento a equipamento. Eu posso anexar algum arquivo de um levantamento que eu tenha feito. qualquer arquivo, uma fotografia do ambiente do cliente, é só eu escolher. Eu consigo guardar isso de forma bem segura aqui dentro. Eu não vou fazer isso agora. Eu posso fazer a impressão da lista dos equipamentos que estão nesse contrato. Eu posso excluir eventualmente, posso cancelar um contrato e a partir do momento em que esse contrato tem o início, esses botões passam a estar disponíveis para fazer adendos contratuais, que é ajuste de algum equipamento que faz parte desse contrato, e aí o sistema já vai recalcular as parcelas, eu vou mostrar isso mais à frente, ou a renovação no final do contrato, que ele faz aquele cálculo baseado no índice de reajuste. Você pode aplicar esse reajuste ou não, fica a critério do usuário. Então, nesse momento, eu vou liquidar esse contrato e vou gerar lá para o módulo financeiro as parcelas pertinentes ao vínculo financeiro que eu defini com o meu cliente. Então, esse contrato é um contrato de manutenções, ele inicia no dia 30 de 12, período de 12 meses, e ele termina em 30 de 12 de 2020. O valor mensal de R$ 90, ele tem um valor total anual de R$ 1.080. Eu estou gerando as boletas no Itaú, os boletos bancários, que eu depois vou transmitir, isso também está bem demonstrado lá no vídeo do módulo financeiro. Então, eu vou gerar aqui os 12 boletos, o sistema já vai apropriar isso no financeiro. Percebam que o sistema já calculou aqui a comissão do nosso colaborador, do consultor ou do técnico. Essa decisão de como essa comissão vai ser dividida fica a critério do usuário. Nesse momento, eu confirmo, eu posso gerar o boleto já através dessa tela, ou deixar para gerar posteriormente, enviar direto para o cliente. O sistema lá no módulo financeiro, no vídeo do ERP, ele demonstra como gera mensalmente os boletos, como eles são enviados em PDF automaticamente para o cliente. Nós temos todo esse controle lá no módulo financeiro. Eu confirmo esse parcelamento, o sistema já vai gerar 12 parcelas para mim e vai cair lá no fluxo financeiro. Lá do módulo financeiro, repito, do nosso ERP. Então, eu estou gerando as 12 parcelinhas nesse momento e estou também, no momento em que eu fiz isso, eu gerei também as preventivas baseadas nesse prazo, de 60 em 60 dias pelo período de 12 meses. E eu tenho lá os relatórios de manutenções preventivas no módulo de controle dos técnicos. Nós temos lá o módulo de assistência técnica, que eu vou fazer um vídeo também posteriormente, que vai fazer parte dessa visão. Eu tenho procurado fazer por módulos para não ficar muito extenso. Então, eu fiz primeiro do ERP, não fiz o PCP, que é o nosso módulo de controle de fábrica, não fiz o contrato e também deixei de fora o módulo de assistência técnica. Bom, então aqui eu já tenho esse contrato, ele é o contrato 40 milhões aqui, 400 milhões, final 365. E eu posso aqui a qualquer momento buscar esse contrato pelo nome ou pelo código. Entro novamente nas parcelinhas, elas estão aqui. Se eu quiser, eu posso excluir essa parcela lá para a minha tela do financeiro, manipular ela em alguns dados, por exemplo, não me permite alterar o valor, faz sentido. Tem um vínculo entre o contrato, eu não posso mexer por aqui. Aqui eu posso gerar o boleto, posso fazer a baixa desse movimento financeiro. Enfim, isso aqui já é parte do vídeo do módulo financeiro. Não vou entrar muito nesse detalhe agora. A partir do momento em que eu gero os boletos, essa informação vai ficando vinculada a cada parcela dessa. Bom, a qualquer momento eu posso fazer um adendo contratual. Então, imaginando que esse mesmo cliente, ele amanhã compre um outro equipamento e peça para que eu passe a fazer a manutenção desse equipamento também. Então, nós vamos entrar aqui em adendo contratual. e vamos incluir ou mudar qualquer informação pertinente a esse contrato. Então, eu vou dizer aqui que eu estou fazendo agora a manutenção de uma impressora. Vou ver se eu tenho aqui uma impressora, uma Bematec MP20. Essa aqui não levei sorte porque ela não tem... Vou pegar essa daqui. Essa aqui já está com prazo de manutenção de 90 dias. Eu vou dizer que a manutenção custa R$30,00 por mês. Ele já pegou o valor anterior e atribuiu mais R$30,00. Nesse momento, eu finalizo o adendo, escrevo o motivo desse adendo, que é a inclusão de uma nova máquina. E o sistema recalcula todas as parcelas que ainda não foram liquidadas, não foram pagas e ajusta dali para frente. Nesse caso, eu vou pegar esse contrato e vou fazer uma consulta. Como eu não tinha recebido nenhuma parcela, ele acabou fazendo o ajuste de todas as parcelas, porque todas estavam previstas. Se eu tivesse recebido a primeira, ele faria o ajuste das demais parcelas para frente. Ele não altera aquelas parcelas que já foram recebidas. Então, eu posso a qualquer momento manipular, fazer um adendo contratual, e ele vai fazer o ajuste daquele momento para frente até o final desse contrato. Aqui eu posso visualizar os adendos que eu fiz, para ter um controle de que momento esses adendos foram feitos e o motivo. E eu posso também cancelar um contrato. Eu vou fazer isso agora. O cancelamento de um contrato, ele pode ocorrer por diversos motivos. O cliente pode cancelar um contrato com você, ou por algum erro. Então, eu vou aqui, cliente solicitou cancelamento. É ruim quando isso acontece, mas às vezes acontece. Confirmo o cancelamento, e o sistema vai mudar o status desse contrato para cancelado. No momento em que eu faço isso, o sistema também cancela todas as parcelas desse contrato que estavam sem boletos emitidos, ou que ainda estavam em aberto, ou que não estavam vencidas. Porque se elas já estavam vencidas, o sistema entende que essa parcela deve ser paga. Então, tem algum controle. Por segurança, o sistema faz esse tipo de controle. Aqui, como não houve nenhum recebimento, não houve a geração de nenhum boleto, e não tinha nenhuma parcela em aberto, porque a primeira vencia em 30 de 1 de 2020, nós estamos em 30 de 2 de 2019, ele permitiu e fez o cancelamento dessa, toda a parte financeira. Nesse momento, ele também foi lá no sistema de agendamento de preventivas e retirou todas as preventivas que estavam apropriadas para o técnico fazer mensalmente. Bom, a cada período, a gente tem a opção de fazer a renovação desses contratos, nós temos relatórios que indicam isso, um a um, editando o contrato e fazendo a renovação, nesse caso, ele não permite mais que eu faça a renovação porque esse contrato está cancelado, ou eu posso fazer isso uma renovação que nós chamamos automática. Essa renovação automática, eu boto aqui o período, então, por exemplo, eu quero pegar todos os contratos que estão vencendo nesse período, busco esses contratos, o sistema me demonstra os contratos que estão vencidos, eu marco aqui os contratos que eu quero renovar, eu digo qual é o índice que eu quero aplicar, o plano de contas que eu quero apropriar, se eu deixar em branco ele já sabe que ele vai respeitar o que está no contrato, plano de contas lá do financeiro, o mesmo acontece com a conta corrente do banco, que eu vou gerar a boleta e tudo mais, se eu deixar em branco ele já sabe, ele respeita o que está no contrato. Eu posso marcar todos e executar a renovação, ele já faz a renovação automática de todos os contratos que estão nessa lista. Bom, basicamente, eu não vou fazer isso, porque vai sujar a minha base aqui, basicamente, o que nós temos nesse primeiro momento, para demonstrar para vocês, de forma bem sucinta, é o módulo de controle, é o módulo de contratos, esses são os controles. E nós temos lá os relatórios de renovação individual, o automático, a geração das boletas, isso a gente pode detalhar mais, havendo interesse, entendei um pouquinho mais, a gente pode marcar uma demonstração por Skype, o intuito aqui, como eu falei, é dar uma introdução das funcionalidades do nosso módulo de contratos, controle de contratos, que ele é totalmente, como eu falei, integrado ao ERP da New Choice, tanto na parte fiscal, na emissão de notas, na parte financeira, no controle dos recebimentos, a emissão dos boletos, e eu mais à frente, vou fazer um outro vídeo, que é do ASSIST, que é o módulo de assistência técnica, que ele é voltado para as empresas que fazem assistência técnica, e que pode estar, ele pode funcionar em sintonia com o módulo de contratos. É importante destacar também que esse módulo de contratos, ele não é só para empresas que trabalham, como eu falei, com equipamentos, a gente pode também fazer uma prestação de serviço e ter uma prestação de serviço continuada com coberturas específicas desse contrato e que não tenham equipamentos vinculados. Então, eu posso fazer aqui rapidamente uma demonstração de um tipo de contrato que ele não engloba equipamentos. então percebam quando eu utilizar esse tipo de contrato, ele já me retira a opção de incluir equipamentos. Nesse momento, ele já me pede que eu inclua quais são as coberturas que esse contrato tem. Eu já tinha um cadastro previamente feito, então eu posso ir aqui colocando uma quantidade de um determinado serviço, se é uma tabela auxiliar, eu posso ir incluindo aqui, ou se eu não quiser incluir esses serviços, ele me permite, essas coberturas, ele me permite que eu digite diretamente aqui o valor desse contrato grave e faça todo aquele percurso de gerar a boleta, anexar os anexos, os arquivos anexos, é liquidar, gerar os movimentos financeiros sem ter a obrigatoriedade de incluir qualquer tipo de equipamento ou de cobertura. Pode fazer isso de forma, eu ainda posso também incluir o consultor e pagar o comissionamento normalmente. Então, eu queria também destacar que para não ficar muito na visão de sistema para manutenção de equipamentos, a gente pode fazer isso também para prestadores de serviços. Bom, gente, era isso. Eu agradeço a atenção de vocês e como eu disse, no próximo vídeo eu vou fazer o... vou preparar o vídeo do nosso módulo de assistência técnica. Por hoje, é isso que eu tinha para passar. Um abraço a todos.